Quem não gosta de um cafezinho, de uma salada cheia de legumes frescos, acompanhada de uma suculenta carne, frango ou peixe? Grande parte desses alimentos é produzido aqui, no estado de São Paulo. Mas para que todos esses produtos cheguem fresquinhos à sua mesa, milhares de pessoas trabalham no campo e juntas movimentam bilhões de reais por ano. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do planeta. Força que vem do agronegócio e, principalmente, da pecuária. São Paulo, por exemplo, tem apenas 3% do território brasileiro, mas responde por 30% do PIB agropecuário do Brasil. O agronegócio gera empregos e movimenta a economia brasileira. A AgriShow, realizada anualmente em Ribeirão Preto, é a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina. O evento atrai milhares de visitantes e movimenta bilhões em negócios. A conscientização sobre a importância do apoio e parceria com institutos de pesquisas do setor é fundamental para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. O deputado Itamar Borges, presidente da Comissão de Agricultura, é um dos grandes defensores do setor da Assembleia Legislativa de São Paulo. O parlamentar trabalha pela desburocratização do setor, além das leis que beneficiam e facilitam o desenvolvimento da produção rural. Como presidente da Comissão de Agricultura, vamos continuar apoiando o produtor e trabalhando pelo desenvolvimento do agronegócio no nosso estado e nos nossos municípios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto